O Brasil precisa de Natal. Os motoristas da Uber precisam da cidade de Natal. Vocês que acompanham o meu canal aqui devem se recordar deste vídeo que eu postei falando sobre a taxa variável de deslocamento. Até fiz um vídeo um pouco animador, acreditando-se que pudéssemos ganhar um pouco mais. Só que não. Vou mostrar para vocês aqui algumas prints do que está acontecendo na cidade de Natal, onde a Uber está fazendo um teste com alguns motoristas sobre essa taxa de deslocamento variável. A Uber retirou o preço fixo. Lá em Natal eram pagos R$ 1,87 para alguns R$ 1,88 e a Uber excluiu. Não tem mais R$ 1,87 e R$ 1,88. Agora, o que aparece ali nesse campo é um preço variável das viagens que você vai fazer. Do que aqueles motoristas lá de Natal vão fazer. A Uber mandou esta mensagem para eles lá, para que eles confiram o valor do preço para cada solicitação de viagem. É um adicional variável pela rota de embarque, que vai substituir o preço base fixo, aplicado atualmente nas viagens. Então, o que acontece? Quando o motorista vê ali a viagem que está sendo solicitada, vai aparecer um quadro desse jeito aí, mostrando logo abaixo aí da quantidade de viagens que o passageiro tem, vai aparecer ali. Neste exemplo da Uber, um exemplo até maior do que normalmente é o preço fixo, já para chamar a atenção, né, dona Uber? Mais R$ 4,30 pela rota até embarque. Então, todo mundo aí acreditando que ia ser bom. Ao invés de ser R$ 1,87, agora algumas taxas seriam maiores. Olha aí, a Uber postou R$ 4,30, que é aquele valor que você vai ganhar para ir buscar o passageiro. A Uber quer com isso, que aquelas viagens onde apontam ali para você que o passageiro está longe, você não cancele, você vá buscar o passageiro longe. E com isso, você iria ganhar para buscar o passageiro longe. A ideia é excelente, porque aqueles passageiros que estavam longe, agora a gente ia buscar, quando antes não. Só que a ideia é boa, mas não do jeito que foi aplicado. O que a Uber está fazendo? Vou mostrar para vocês aí. Lembre-se que os motoristas de Natal ganhavam R$ 1,87. Como preço fixo. Deem uma olhada nessas telas aí. Olha só quantos motoristas estão ganhando. Normalmente, as viagens, foi retirado o valor de R$ 1,87. E agora, valor pela rota até embarque, R$ 0,50. R$ 0,50. Então, é um absurdo o que a Uber está fazendo. E o Brasil depende de você. Motorista que está trabalhando de Natal. Motorista que está fazendo parte desse teste. Você de Natal. Nós aqui de São Paulo, e eu tenho certeza que todos que acompanham o meu canal, também estamos dependendo de vocês. Se vocês aceitarem esse tipo de coisa, a Uber muito provavelmente vai distribuir para todos os lugares. E aí, o que vai acontecer com nós? Mais uma vez, o motorista vai ganhar menos. Observe que, para cada viagem, pelo menos R$ 1,37 que o motorista está perdendo hoje. Não é possível que a Uber esteja fazendo isso com os coitados do motorista lá. E olha só essa print que a Uber mandou. Isso é o que me deixa mais indignado. Eu estou trazendo aqui para vocês, porque realmente fica difícil. Dá uma olhada nessa print aí. Algum motorista reclamou lá, com a Uber, sobre essa situação. Olha o que a Uber respondeu. Os preços menores são para aumentar o fluxo de solicitação de viagens e valorizar o seu tempo online. Presta atenção, meu amigo. Assim, seus ganhos serão melhorados no longo prazo, pois mais passageiros terão a possibilidade de usar a plataforma. É um absurdo o que ela fez aqui. E ela está dizendo, lógico, o que ela está pensando no passageiro. Porque ela está achando que o passageiro está achando caro a viagem. Então vamos tirar do motorista e fazer com que mais passageiros peguem a plataforma. E você ganhando menos. Então, mais uma vez, terceira vez falando aqui, o Brasil precisa de Natal. O Brasil conta com vocês, motoristas de Natal. E a sugestão que eu dou aqui para vocês é que não participe desse teste. Porque você fez uma viagem, viu que não dá certo, que você ganhou menos. Não é possível que você continue ainda fazendo esse teste, ajudando a Uber lá. E mostrando para a Uber que você vai ganhar, vai perder dinheiro e vai continuar trabalhando. Então, taxa de deslocamento, preço fixo variável, não tem condição. Sinceramente, pelo que eu estou vendo aqui, não tem condição. Agora, eu peço uma coisa aqui para vocês. Esses são os dados que eu tenho em mãos. Eu não tenho outros dados para que eu complemente o meu vídeo. Então, você é de Natal? Eu peço que você entre aqui. Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Se você está ganhando mais para buscar um passageiro, mostra para mim, tira uma print, traz aqui para mim. Eu faço outro vídeo rebatendo este. Mostrando, então, que eu estou errado. Mas o que eu estou vendo hoje é que, ao invés do motorista ganhar R$ 1,87, hoje ele está ganhando R$ 0,50. E isso é um absurdo. E isso é um absurdo. E a resposta que a Uber deu não é plausível. Não podemos aceitar. Vocês estão vendo aí? Estou mostrando para vocês as diversas viagens que os motoristas fizeram. Não é só de um motorista. São vários aí que me mandaram. Na qual eu agradeço o apoio de vocês. É realmente muito difícil. E é aquilo que a gente faz, né? A gente fala. A Uber, novamente, fazendo testes com o seu dinheiro. Ou seja, ela faz um teste na plataforma, verifica se funciona tirando o seu dinheiro. Outra coisa absurda. Então, se ela fez um teste, não funcionou, o motorista ganhou menos? Para uma empresa que é séria, vai lá e refaz o valor e paga para o motorista aquilo que lhe é devido. Porque não é possível uma empresa séria fazer esse tipo de coisa com os nossos motoristas aqui do Brasil. Pelo amor de Deus. Então, isso aqui, esse vídeo é um apelo de todos os motoristas do Brasil. Nós estamos dependendo de você, que é de Natal, para mostrar para a Uber que esse tipo de situação nem pensar. Nem pensar porque já está tirando. O motorista já ganha pouco. O motorista, ele já está aí com essas tarifas defasadas. E agora vê que ele vai ganhar menos ainda. Não é possível. Observe que para algumas viagens, a Uber teve que fazer até um complemento. Aquele complemento mínimo naquelas viagens de preço mínimo. Então, você vê, está tão pequeno que em viagens normais, ela está tendo que complementar como preço mínimo, porque ela tirou lá o preço fixo. Então, isso é inadmissível. E nós aqui estamos contando com você para que a Uber retire isso da plataforma imediatamente. O colega foi lá na central da Uber, pediu explicações sobre isso e queria voltar lá, não quer fazer parte do teste. A Uber falou que, infelizmente, não tem jeito. Ele vai ter que cumprir os testes se ele quiser continuar na plataforma. É outra coisa absurda essa imposição que a Uber faz de você ser obrigado a participar de um teste. Ela, então, que mandasse um e-mail e pedisse que o motorista concordasse em fazer o teste ou não. Mas não. Essa imposição aplicada pela Uber também é outro erro que a gente está de olho aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve para você tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo no mundo na Uber e no Brasil inteiro. E a gente vem trazendo para vocês novos vídeos aí. E se você, motorista de Natal, conseguiu ganhar mais do que antes nesse teste, traz para mim e eu refaço. Coloco um outro vídeo falando a sua versão aí. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa um like para mim aí para fortalecer. E para que todo mundo, você tem grupo aí em Natal, distribui esse vídeo aqui para o grupo aí de Natal para que todos fiquem sabendo e nós vamos se ajudar. Esse é o tipo de vídeo que nós temos que viralizar, nós temos que compartilhar para que todos fiquem sabendo dessa situação da dona Uber. e aí e aí e aí e aí e aí